Eu vou spawnar mais de mil galinhas e depois eu vou utilizar um comando secreto nelas que provavelmente vai quebrar o meu CSGO Com essa bind eu consigo spawnar quantas galinhas eu quiser só clicando no botão lateral do meu mouse como eu tô fazendo agora Com essa quantidade aqui de galinha meu FPS já tá abaixando bastante, tá? Imagina quando eu der o comando secreto no final Nossa senhora, que isso... Ó, elas se assustam quando escutam o disparo É galera, não tá dando mais, cheguei a 10 FPS família, cheguei a 10 Agora chegou o momento de colocar o comando final, meu irmão Acho melhor eu observar daqui, ó, pronto Já tô com o comando e eu espero que o PC não crache Crachou É galera, aqui ó Acabou